Quem é esse moço aqui? Quem é esse moço bonito aqui? Eu não enxergo direito. Esse moço bonito. Quem é? Quem é? Eu não sei, olha aqui pra mim. Quem é esse moço bonito aqui? Ele mesmo. É ele mesmo? É ele mesmo? É ele. É quem? Não, eu esqueço. É o... Manel. 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 Manel é marido de quem? Tem gente, tanta gente, tanta coisa, tanta coisa, mas que a gente até esquece. E o nome daquela moça ali? Aquela moça ali é quem? Não sei. É tua filha, ela. Hein? É tua filha. É. É tua filha, ela, pô. É tua filha, é ela, pô? É. É ela mesmo. É ela mesmo? É ela. Ah, então é isso, pô. É ela mesmo. É bonito demais. Se você fosse o que você fala, é bonito demais. É ela mesmo. É bonito demais.